Então, obrigado, Renata Fã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também que Deus proteja a todos nós. Antes do Veloso, antes do Souza, antes do meu querido Bruno, e vocês todos que estão ligados aqui no Jogo Aberto, no Grupo Bandeirantes, e também nos Donos da Bola, eu não chuto cachorro morto. Eu nunca fui uma pessoa que fiz isso. Mesmo com pessoas que falam que eu sou babaca, que eu sou não sei o quê, que eu puxo a saco do Duílio, que eu sou o pior ser humano do mundo, mas eu jamais chuto cachorro morto. Eu não chuto quem está por baixo. Eu não uso disso para dar audiência aqui. Se for isso, eu saio fora, irmão. Eu não faço isso. Eu faço isso mesmo. Eu sou o único comentarista desse país, o único, há 20 anos, metendo o cacete na CBF. Eu sou o único. E já recebi já carta de memorando, persona não grata, as pessoas querendo me derrubar aqui dentro, me tirar daqui, tirando daqui, tirando da minha família. Tiro o ganha-pão da minha... Ó o barulho aí, fazendo o favor. Tiro o pão da minha família. Tá. Então vamos lá. Não é o jogo que perdeu ontem que é o problema. Não é. O problema não é isso. O problema não é o jogo da Venezuela. Ah, que nem desde 2015 que a seleção não perdeu um jogo da embalatória. Ô gente, classifica sete, seis, direto e mais um na repescagem. Não é isso. É vocês acreditarem. Vocês na imprensa. Os mais novos. Que é o respeito que eu tenho. Do mesmo jeito que os mais novos têm que ter respeito pelos mais velhos. Os mais velhos têm que ter respeito pelos mais novos. Que é o bloco, entre linhas, né? Que é todas essas nomenclaturas que eu não gosto, mas eu respeito, mas eu entendo todas elas. Que é o jeito que eu comento. Tá. Então vamos lá. 2006, zona, mas muita zona em Weggs, na Suíça. Jogador com 115 quilos. O Ronaldo, fenômeno. Uma briga danada. Quem que estava de treinador? Vocês lembram? Vocês aí. Parreira e Zagal. Dois campeões. Mas dois. Mas desse tamanho. Desse tamanho os dois. 2010. Perdeu 2006. O Dunga trabalhava aqui no Bando Esporte como comentarista do Luciano Duvalho. Ele foi chamado pelo Ricardo Teixeira pra ele ser coordenador e o Jorginho treinador. O Dunga falou, não, eu vou ser treinador. 2010, África do Sul. Eu tava lá. Fizeram uma casa lá, mocosada, pra fazer bagunça. Pra fazer bagunça. Teve gente que separou, artista, um monte de coisa. E eu disse lá em 2010 que o Cacá ia voltar da Copa do Mundo e ia fazer cirurgia no joelho. Repórter da Band foi contra e falou que era mentira. Aí depois o cara vem, não jogou nada. E quando o Elano se machucou, nós perdemos a chance de ser campeão. Do carrinho que ele tomou. E ninguém fala isso. Em 2010, na África do Sul, que eu fiquei com o Luciano Duvalho, a Band mandou 100 pessoas. Eu fiquei Copa das Confederações e Copa do Mundo. Vocês não sabem a perna dos jogadores, da comissão técnica, que é o mesmo propósito físico que tá no Flamengo. É o mesmo propósito que perdeu quatro Copas. Aí, 2010. Uma vergonha. Uma vergonha. Mas todo mundo, ah não, porque não sei o que, quer fazer média. Pra viajar, quer fazer média com o jogador, pra ir em programa de televisão. Não precisa vir ninguém aqui. Precisa vir um jogador aqui. O Neymar. O Vicencio Júnior. O Rodrigo. Todos esses jogadores aí. Se eles vieram uma vez na Band, foi muito. Na Gazeta eles nunca foram. Na RedeTV, só vão na Globo. Porque vocês acham que tudo que sai na Globo é verdade. Que tudo que é lá é maravilha. Não é verdade. Pô, eu assisti Boleragem, segunda-feira, depois do Bairro de Amigos. Eu cheguei em casa e deu tempo de assistir. Por sinal, parabéns ao Roger Flores. Tá muito bem. Pô, ó, Roger Flores, Paulo Nunes, Calho e Júnior. Pagando o pau pro auxiliar. Pro auxiliar do Fernando Diniz. Se ele passar no dia do Duchar, se ele for pra Copacabana, se ele for na Vila Mimosa, se ele não sabe o que é futebol. Ele dando conjunturas de como estribuou o time da Venezuela. Cara, com o Júnior, com o Paulo Nunes, com o Caio, com o Roger. O único foi o Roger. Parabéns, Roger. Você nem sabe quem é. Pô, o Fernando Diniz tem duas Copas Paulistas e um Carioca. Pô, desculpa. Não é porque ele perdeu o jogo ontem, não. É por tudo que acontece. Não é possível que o Dorival Júnior não é o treinador. Não é possível que a CBF continue do mesmo jeito. São quatro presidentes que foram destituídos de uma CBF. Que é particular, que nem do governo é. Quatro. É como se fosse uma... Se o Bill Gates, se fosse a Panasonic, o Mastercard, se fosse a lei, crescer. Quatro presidentes saíram. Um por roubo. O outro porque foi por assédio sexual, acusação. O outro porque teve problema com o presidente do Barcelona. O outro foi banido do futebol e aí entrou. Ele pode ficar mais 20 anos. Ele tem 88. Ele pode ficar mais 20... Pô, vocês acreditam mesmo nisso? Vocês acham que o futebol é isso? Aí, vocês que são, que gostam, e a molecada gosta, eu também. Hoje eu gosto de assistir o futebol internacional. Eu assisti a Inglaterra e Itália. Meu irmão, se você colocasse a seleção brasileira ridícula, jogadores sem nenhum tipo de motivação, jogadores que ganham uma fortuna, jogadores que depois o jogo contra o Cuiabá, contra a Venezuela, hein? Eu jogo em Cuiabá, que eu preciso de três votos, né? Porque cada presidente de federação tem três votos. E eu preciso fazer o jogo em Cuiabá. Porque eu preciso de três votos. Tendo 27 federações, aí eu vou jogar lá. Não, que não pode, que é muito calor, que não sei o quê. Bom, calor é na Arábia, né? A gente faz aqui no Campeonato Saudito. Não faz? Não é 37 graus? À noite. À noite. À noite. Aí lá, né? Aí, meu irmão, eu vou, faço uma baita de uma festa. Baita de uma festa com jogadores jovens que estão começando agora na seleção, que é o Rodrigo, o Vinícius Júnior, que não vai ser protagonista. Olha o que eu estou falando aqui. Não vai ser protagonista nunca na seleção brasileira. Nunca. Nunca. O Neymar não é. E eu não vou falar dele, porque ele se machucou e machucou o Cruzado. Sabe por que que machuca o Cruzado? Ele não tem o preparador físico particular, que depois trabalha na CBF, depois vai também pra tudo que ele vai, pra Paris Saint-Germain, e aí o cara tá gordo, tá inchado, e aí vocês acham que ele... Ah, aí o Fredilice fala, olha os números do Neymar. Não é só o do Neymar, Fredilice. Se você colocar o número do Dunga, do Tite, em eliminatórios e Copa América, meu irmão, ninguém ganha. Eles são fenomenais os números, mas não é o número. Ou não são os números. Me desculpa. Jogar bola é outra coisa. Jogar bola é o que eu vi a Venezuela jogando ontem. Jogar bola é o que eu vi o Messi. 2x0, dois gols dele. Com 36 anos, jogando com o Mickey e com o Pateta. Ou ele joga com o Mickey e com o Pateta. Vocês viram os jogos que ele faz em Miami? Pô, os caras não marcam ele. Não tem triangulação, não tem linha, não tem bloco, não tem jogador que marca ele individualmente, não tem jogador que dá no meio dele. Cara, o Cristiano Romaldo, ele tá arrebentando no Salditão, sabe por quê? Porque ele é focado. Porque ele não tá nem aí que é saudita, que é parisiense, que é asiático, que é europeu. Não tá nem aí. Ele tem 40 gols em 43 jogos. Num ano. Ele viu o gol e quer botar a bola dele. Ele não interessa. Não. Aí o Vinícius Júnior, uma perna. O Rodrigo, olha, o Neymar é maravilhoso. Gente, o Zico foi trucidado aqui. O Sócrates foi. O Falcão foi. O Cerezo foi trucidado pela essa mídia desgraçada que tem. O clubista que tem. Vocês acabaram com o Cerezo. Ele voltou, foi campeão no mundo pelo São Paulo. Vocês tiveram que ficar com dor de cotovelo. Vocês acabaram com o Barbosa. Um dos maiores goleiros do Vasco. Que começou no Ipiranga. Que vocês, moleque, vocês nem sabem. Vocês não sabem nem o que é o hino Ipiranga. O hino que tem o rio Ipiranga. Vocês não sabem nada. Vocês não sabem quem foi o Barbosa. Um dos maiores goleiros do Vasco. Que ele foi trucidado dentro do trem, indo para Santos. Que ele ia de trem. Nem dinheiro tinha. Vocês não têm ideia. O que o Roberto Carlos, lateral esquerdo. O que ele se esforçou para ser o maior lateral esquerdo do mundo. Ninguém é maior que o Roberto Carlos. Ninguém. Aí ele dá uma entrevista. Onde as pessoas precisam entender o que é a seleção brasileira. Pô, se dizia que o Romário não fez festa. Se dizia que o Ronaldo não fez festa. Eu estou falando de um dos caras grandão. E eu sou pequenininho perdido. Morreu, até me fiz, irmão. Quando eu era capitão da seleção. Na Olimpíada. Mas alguém sabe disso? Alguém viu isso? Cara, os caras jogam contra o Venezuela. Contra o Venezuela. Contra o Venezuela. Que está na terceira posição com sete pontos. E vai terminar em sexto, eu acho. O Brasil vai terminar em segundo ou primeiro. Nessas eliminatórias. Nessas. Escuta o que eu estou falando. Ou primeiro ou segundo. Mesmo que esse time... Essa geração ruim. Meu irmão. Na Venezuela. Em Cuiabá. Pô, os caras fizeram uma festa. Que tem print. Das meninas falando. Do cara. Do fulano. Peraí. Mas... Mas precisa. Precisa isso. No mundo de hoje. Mas aí tem gente que às vezes é advogado do diabo. Fala assim. Mas você não fazia? Eu fazia. Eu. Falo por mim. Falo pelo Veloso. Falo pelo Bruno. Falo pelo Souza. Nem porque ele está aqui. Falo por mim. Mas desse jeito, não. Dessa forma, não. Desse jeito de desrespeitar a cabeça da seleção, não. Não é perder por Uruguai. Perder por Uruguai faz parte do jogo. É essa vergonha que vocês acham que politicamente tem que ter uma visão de seleção. A camisa da seleção brasileira não é nem da CBF. É da gente. A bandeira do Brasil é nossa. É de todo mundo. Aí, quando a gente imagina que vai se mudar uma visão técnica, a tática de um treinador que não ganhou nada e está na final da Libertadores. Aí ele se contradiz em tudo aquilo que ele prega. Olha, o que é mais importante para mim não é o resultado. O que é mais importante para mim é o ser humano. Então, vamos lá. Se o ser humano é mais importante, por que você não deu uma dúvida em todos os jogadores mais jovens que há 10 meses não fazem um gol, seu Richardson? O Vinícius Július nunca foi o protagonista da seleção brasileira, mas é no Real Madrid. Mas é no Real Madrid. Na seleção, não vai jogar. Não tem peito para jogar. E não vai jogar. Não vai. O Marquinhos já está aqui. O David Neres entra, dá um passe. Ele passa a bola. O David Neres foi convocado. Matheus Cunha foi convocado para a seleção sem ter um gol, sem ter uma carreira de centroavante. Aí a Band hoje pediu para que eu desse uma entrevista sobre centroavante. Falei, eu não vou dar. Sabe por quê? Se eu falar o que eu quero falar, não é melhor não. Porque assim, quando eu coloco o centroavante, que duas Copas do Mundo não fez gol para a cabida da seleção, mas ele joga bem no Arsenal, no Manchester City, não importa. Nesse momento, não é isso que a gente precisa para o futebol. O Harry Kane, que é massacrado por muita gente, não tem nenhum título. Dois gols contra a Itália. E ele foi disputar o primeiro campeonato na Alemanha, perdeu. Os caras apunem nele. Legal é um Bateus Cunha. Legal é o Richardson. Legal são os centroavantes que a gente tem. Legal o lateral direito que o ídolo dele é o Daniel Alves. Ah, legal é a gente achar que o Ferdinand é interino e que é técnico e que convoca os mesmos jogadores do pior treinador da seleção brasileira, que é o Tite, nas duas últimas Copas. Em 2018, que era para ganhar na Rússia, e em 2022, no Catar. Foi uma Copa comprada, diga-se de passagem. Então, se vocês enxergam a seleção brasileira como eu enxergo, não é a seleção brasileira do povo. Porque se fosse do povo, não importa que você joga no sul, em termos de frio. Em Cuiabá, no calor. Ou em São Paulo, que nós aqui, a gente é mais porrada. A gente vai à seleção. Sempre foi assim, desde o Pelé, que em 70, o João Saldanha falou que ele estava cego. Cego estava o João Saldanha. A gente não viu que o Pelé, em 66, foi trucidado contra Portugal. Não jogou, machucou. Em 62, entrou o Amarildo, fez dois gols e foi proibido de entrar no Maracanã. O Amarildo. Que substituiu o Pelé. E que nós somos campeões em 62. Em 58, ele fazendo os gols. O Pelé, com 16 anos. Mas, pô, nossa, o Neymar passou o Pelé. Nossa, fez 79 gols. Que legal. Que lindo. O Pelé tem três Copas do Mundo. E foi crucificado pela Samídea desverenta por não combater o racismo. Se tem uma pessoa que mais combateu o racismo nesse país, foi ele. Enxerga do outro jeito. Ele não precisava falar do racismo. Ele entrava com os brancos e os brancos abaixavam a cabeça pra ele. Presidente dos Estados Unidos, ministro, governador, monarquia. Ele parou guerra. Eu duvido se o Pelé não tivesse vivo. Se o Pelé estivesse vivo, ele ia pra lá, pra faixa de Gaza. Eu duvido que ele não parava guerra. Eu duvido. Vocês não sabem o que é o Tostão. Que foi falso nove. Que não é bidirecional. Vocês não sabem o que é o Rivelino. Um dos maiores bem-esquerres do mundo. Ele se prontificou a marcar pro Pelé e pro Jairzinho. Vocês não sabem o que o Gerson. 70 aí, depois da ditadura. Sabe o que eles ganharam? Um Fusca cada um do Paulo Maluf. Que ainda foi cobrado por ter dado um Fusca pros caras. Hoje, os jogadores de hoje... Desculpa, sabe quem tem que ser treinador da seleção? O Casemiro. Ele foi campeão da Copa... A Sérgio. A Sérgio. Mas ele foi treinador. Lenço, suor, gordo igual eu. Bota ele, cara. Porque o que eu tô vendo da seleção não é o jogo de ontem. Não é o jogo da Venezuela, irmão. Não é isso. É vocês acharem que quando o Neymar joga, ele faz duas jogadas, parece que ele é o rei. Ele não é o rei. Ele não sabe nem o que é monarquia. Ele não sabe o que é vacina. Ele não sabe o que é racismo. Ele não sabe o que é isso aí. Não sabe. Que, por sinal, Nossa Senhora Aparecida, que abençoe ele e que não seja uma contusão de oito meses. Porque se for, você esquece. Sabe por quê? Porque ele não treina dos jogadores de hoje há quantos anos? Há quantos anos nós falamos aqui? Ou todos os comentaristas, todos os programas... Ah, mas se ele quiser, hein? Mas se ele quiser, hein? Mas se ele for... O Messi precisa disso aí. O Cristiano Ronaldo precisa. O Harry Kane precisa. O Lewandowski precisa. O Holland precisa. É Halle, mas é Holland. Precisa disso. Um cara que ganha, que ganha. E aí, ninguém, ninguém se importou daquilo que o Zé Carlos Araújo falou. E aí, infelizmente, ele tem uma contusão de cruzado, eu acho. Né, Souza? Acho que é cruzado igual o seu, né? Cruzado. Não é feminista. Uma lesão de cruzado por um cara que está acima do peso, que não está bem fisicamente. Que os seus músculos não correspondem para aquilo que ele pensa que dá para fazer, mas o corpo não aguenta. Porque quando a gente chega com 31, 32 e gosta das festas igual eu gostava, encerra a carreira igual eu. Eu, com 29, 30 anos, eu fui chutar uma bola, o goleiro fez... Falei, parei. Sabe por quê? Porque vocês aí... E aí vem as perguntas maravilhosas para o Fernando Diniz, as respostas do treinador. Meu Deus, será que não dá para falar? Não jogamos nada. A gente precisa melhorar. Nós vamos ter um lateral melhor. A gente vai ter um lateral esquerdo. A gente vai tentar fazer uma renovação. Que renovação foi feita, Veloso, na seleção? Tática. Física. Fisicamente, é um time morto. Fisicamente, é um time que não tem o... Como é que eles falam hoje? O reativo? Proativo. 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 Não tem. A gente não tem. Pô, aí você... Richardson. Nada contra o menino. Vocês acham que o Richardson vai ganhar a Copa do Mundo? Vocês acham que o Dave Neres vai ganhar a Copa do Mundo? Vocês acham que o Matheus Cunha vai fazer gol em Copa? Vocês acham que o Gabriel Jesus, na sua melhor forma, duas Copas do Mundo, ele não fez um gol. Por que que ele vai fazer agora? Na terceira Copa dele? O Neymar ainda... Ainda pode ser um bom reserva. Mas ele não pode ser o dono. Que por sinal, nem o Pelé era dono. Quem mandava era o Carlos Alberto Torres. Quem mandava não era o Ronaldinho Gaúcho. E nem o Ronaldo... Era o Dunga. Quem botava a ordem era o Dunga. Qual liderança que nós, do futebol, nós temos nessa geração de hoje? Qual é a grande liderança? Liderança de jogar futebol, de fazer gols, de ser protagonista da Europa. Qual é a liderança? Dá uma só. Nem Marquinhos é. Porque ele é engolido na seleção. Não parece ser germano, não. Lá ele é. Protagonista. Ele é ídolo lá. Mais que o Neymar. Qual é? Então vamos lá. Aí eu tenho uma nova geração de argentinos. Não tem? Não tem? Quem que joga pros caras? Quem que faz dois gols ontem contra o Peru fora de casa? Quem que corre pro Messi? Todos. 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 Mas não é aqui. Não todos correm pra ele. O que que ele faz? Dois gols. Resolve. Ele resolve. Aí todo mundo fala assim, pô, meu irmão, ele é o cara. Mas qual é a que a gente tem? Pô, deixa eu falar uma coisa pra vocês aí. O Rivaldo é dez vezes mais jogador que o Neymar em Copa do Mundo. O Rivaldo é muito melhor que o Neymar nas Copas do Mundo que disputou. Só que o Rivaldo, ele não fala, né? Ele é quieto, essa coisa toda. Vocês acham que o Ronaldinho Gaúcho... Vocês acham que o Neymar segue nos pés do Ronaldinho Gaúcho em Copa do Mundo? Mas, aqueles que amam o Neymar, aqueles que tem o Neymar como grande craque. E outra coisa, eu tava vendo hoje, que o Neymar joga nas 21 seleções. Em qualquer seleção, né? Ó, jogando na Itália, eu jogo. Jogando na Croácia. Eu quero ver o Neymar jogando no Manchester City. Você acha que ele joga no Manchester City hoje? Olha, o Guardiola não quis ir lá. Não, não, mas daquilo que ele tá jogando. Não. Ele joga? Só no melhor momento. Na época do Barcelona, eu jogava hoje não. Não, eu também jogava. Eu joguei muito e também jogava. A gente não joga mais. Hoje não. Ele joga hoje no Liverpool? Não, hoje não. O Neymar hoje, ele precisa entender que ele é um fenômeno jogando bola. Mas, ele quer. Será que eu não sou o idiota da turma? De querer meter o pau no Neymar toda hora? Talvez eu goste mais do Neymar do que vocês. Talvez eu tenha na minha visão que o Neymar é tão bom, tão bom, que eu meto o cacete nele toda hora. Talvez seja o contrário. Vocês que puxam o saco dele. Vocês que têm medo dele. Vocês que querem festa com ele. Vocês fazem mal pra ele. É que você não vai cobrar de quem não tem pra dar, né? É, cara. Você vai cobrar de quem tem e de onde tirar. Eu desculpa. Você acha que dá pra eu comprar o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Richardson, o Matheus Cunha com o Neymar? Mas que não, né? Mas que não, né? Você acha que os dois atacantes da Itália é melhor que o Neymar? Não. Os dois atacantes da Inglaterra? Não. Mas ele tá jogando? Quando eu machuco o tornozelo, que eu disse aqui, ele vai ter que operar o ligamento. Sete contusões de tornozelo. Eu parei de jogar bola por causa de tornozelo. Sabe por que tem sete contusões de tornozelo? Porque você não tá preparado muscularmente. Enquanto você não tá preparado, você torce o tornozelo, você torce o joelho, você tem contusões. E aí é o fim do Neymar em relação a isso. O Ronaldo, o fenômeno, jogou no Corinthians com 100 quilos e foi campeão da Copa do Brasil fazendo gol. E campeão paulista invicto, meu irmão. O Ronaldo é monstro. O Ronaldo é fenômeno. Tanto lá como o cara depois de jogar futebol. Agora, se uma seleção brasileira ridícula como essa, que não sabe o que representa um país, que não tem o entendimento do que é jogar na seleção, parabéns pra quem pensa assim. Parabéns pros programas e parabéns pra aqueles que gostam desse futebol medíocre. Um futebol sem tática, sem marcação, sem preparo físico, sem atitude, sem vontade de ele ganhar. E aí perde uma seleção do Uruguai que é mais ou menos. Mais ou menos. Não sei nem se classifica. Talvez se classifique pra dubiar o seu lucro. Não, sete seleções... É, não então, mas é o que eu sinto, o Venezuela vai tomar de alguém. Vai, mas tem Bolívia, Peru... E aí... E aí... Abertura